Música Clique Noite acompanhou de inauguração no Cartório Postal aqui em Santo Ané Agora nós estamos numa entrevista em três Eu, o Roberto Houtenberg e o Freddy Houtenberg Esse cachorro lindo, lindo, lindo que hoje recebe o registro Como o Freddy Houtenberg, porque no Cartório Postal também tem o PET como sobrenome Mais uma franquinha inserida no Cartório Postal Vereador Roberto Houtenberg, como você está Roberto? Parabéns pela expressiva eleição, votação Muito obrigado, como todos os moradores de Santo André acompanharam O chefe da minha campanha foi a proteção dos animais E por isso eu recebi esse convite dessa empresa, muito bacana O Freddy foi o número um de registro de animais aqui do Cartório Digital E o Freddy está tão feliz que nem tem palavras para agradecer o gesto carinhoso do proprietário Você viu o que você falou o Freddy e ele já olhou, porque agora é Freddy Houtenberg Fred Houtenberg, não é Freddy? Agora no papel É um beagle lindo, gente, parabéns Roberto Se quiser pôr-lo no chão, por favor Isso, vamos lá, sentindo mais a vontade para conversar ele também fica aqui passeando pelo local Que eleição foi essa? Mais de 4 mil votos, Roberto? Isso, foi muito bacana, não esperava tantos, né? Nós começamos, tem muita gente que acha que eu sou veterinário, não sou veterinário Eu sou professor de educação física, sou empresário aqui de Santo André Meu irmão é veterinário e nós fazemos um projeto solo, né? De proteção dos animais, de tirar os animais da rua, fazer a castração Um trabalho voluntário que é feito mensal Agora eu tenho... Vocês já fazem esse trabalho? Fazemos há anos já, né? Para o meu irmão ser veterinário, a gente gosta muito de animal, né? Agora dentro da prefeitura eu pretendo ampliar esses projetos, se organizar E mudar o cenário de Santo André na proteção dos animais E quando me convidaram para registrar o Fred aqui, o Fred já faz parte da família Mas o meu grande interesse em registrar ele aqui é porque hoje em dia Quando as pessoas ou compram ou adotam animal, o que acontece? Passa um tempo, hoje em dia a tendência é se mudar para apartamento Ou muda para outros lugares e acabam abandonando ou doando o bicho Isso acontece infelizmente em muitos lugares A grande falta é de consciência e de amor ao ser vivo, ao animalzinho A falta é de consciência de qualquer pessoa e de amor ao animal Impressionante Sim, e o Fred, por ele ser da família, o que eu quero é conscientizar as pessoas E eu quero implantar isso em Santo André A partir do momento que você registra ele como seu filho O que acontece? Um filho seu, se você mudar, você não vai doar ele? Não Ou vai? É esse o meu interesse Por isso que eu concordei em fazer o registro e acho essa empresa muito séria O registro é muito importante, mas dentro da prefeitura eu quero lutar para a gente ter também o chip no animal Porque o chip é importante, ou você perdendo, ou você abandonar, você vai responder também Porque hoje em dia é crime, o abandono é crime Você sabe a situação hoje do Canil de Santo André? Então, eu estou chegando agora, não tenho nenhum trabalho em conjunto com o Canil Você foi eleito pelo PTB? Pelo PTB E agora entra justamente sua oposição que é o pessoal do Grana Um abração para o Carlos Grana, já parabenizei pela eleição Você acredita que ele não vai encontrar em problemas, né? Porque é uma causa importante, né? Eu não tive o prazer ainda de conhecer o prefeito eleito, né? O Carlos Grana, que vai ser nosso prefeito há quatro anos Mas já conversei com alguns vereadores do PT Algumas pessoas que são ligadas ao PT E eu acredito que não tenha, né? Porque eu acho que, pelo contrário, a gente não tem ninguém que se interesse pela causa Apesar de ser uma causa muito importante, nós não temos vereadores que se interessam Não sei como que são as reais condições da zoonose hoje Mas eu posso dizer para todos que daqui em diante, a partir do primeiro de janeiro, vai ser a melhor do ABC Em termos de responsabilidade, de cuidar, de castração Eu quero tornar a cidade de Santo André a cidade número um do ABCDM em castração pública Em São Paulo, para você ter ideia, São Paulo hoje é a cidade número um no mundo em castração pública Eu quero que Santo André se torne pelo menos a do ABCDM em castração pública E aí